Os filmes das décadas de 60, 70 e 80, eles sempre ambientavam cenas de amor. O cinema ao ar livre faz parte da cultura norte-americana, virou tendência e foi espalhado pelo mundo. Mas com o avanço da tecnologia, foi perdendo espaço para as modernas salas de cinema. O cinema no estilo drive-in estava fora de moda, mas veio a pandemia e o distanciamento social é essencial para manter a segurança das pessoas. Então, ele voltou a fazer sucesso, com uma boa opção para o entretenimento da família. Então, um entretenimento de segurança, em que você consiga sair um pouco da bolha do isolamento, com certeza vai fazer bem para a população. Já na entrada, as pessoas são recepcionadas com um túnel cheio de telas, que passam cenas icônicas do cinema. Depois, os automóveis recebem jatos de água com ozônio, uma medida preventiva. A primeira sessão estava lotada. O carro do René estava cheio. Ele veio com a esposa, as filhas e coube até uma amiga das meninas. Diversão para todo mundo. Eu trouxe a meninada aí, inusitado, diferente, estou gostando, as meninas estão curtindo. Um programa legal, diferente. O que mais combina com o cinema é a pipoca, que não podia faltar. Mas, como é proibido sair do carro, ela é pedida por um aplicativo. E o cardápio ainda é composto por diversos lanches. É só pedir que a entrega é feita, de forma rápida. Em situações específicas, existe um protocolo. Caso queira também usar banheiros ou toaletes, nós temos uma equipe treinada para poder acompanhá-los até o toalete, com todas as medidas de biossegurança possíveis. O espaço contemplado pela luz da lua é o estacionamento do Berlândia Shopping. Foi instalada uma tela de 580 polegadas. O som do filme é ouvido dentro do carro, em uma frequência de rádio. O ambiente comporta 110 automóveis. Eles ficam separados pela distância de uma vaga, para manter a segurança. O preço varia de R$ 50,00 na meia entrada e R$ 60,00 com a meia solidária, que é conquistada com a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. A programação ainda teve a ajuda de um estúdio de Hollywood. A seleção foi feita especialmente por uma curadoria da Warner Bros. Eles fizeram uma curadoria do evento, mandaram algumas sugestões de filmes para a exibição. E aí nós fizemos a escolha dos filmes, levando em consideração o clamor popular, entre outras questões. Tem filmes desde filmes infantis, até filmes de terror, de herói, musicais. Então tem gosto para toda a família. O cinema do Berlândia Shopping vai até o próximo domingo. No Center Shopping, começa no dia 4 e vai até o dia 13 de setembro. E quem curtiu a nova experiência, aprovou. Tá muito legal! O filme tá muito legal, é Tarzan. Tchau, tchau!